Então você quer ser um corretor de sucesso, quer ganhar dinheiro, trocar de carro, tirar férias e viajar para fora do país, ter uma vida confortável, e posso te garantir, você está no lugar certo, na mais incrível e democrática profissão do planeta, a única que permite você dormir pobre e acordar rico, pois é, corretor de imóveis, realize o sonho de tantas famílias, mas e os seus, o que você tem feito para que a sua vida seja incrível, já pensou nisso, ou será que ainda não deu tempo, você trabalha 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, não tem final de semana, perde o encontro dos amigos, o almoço de família, mas e aí, você realmente é produtivo, enquanto diz que trabalha? Você usa o seu tempo ou ele é quem usa você? Vejo corretores que passam horas em frente de um computador, pendurados nos seus smartphones, mandam mensagens, fazem ligações, vão até de porta em porta, mas chega no final do mês e dizem que não foi dessa vez, a meta não foi batida, e você, está no meio desses corretores ou não? Você sabia que os maiores sonhos e realizações estão além do medo? Eu não sei qual o seu sonho, mas sei, pode ser qualquer um, escolha, qual cidade você quer morar, qual carro você quer dirigir, quantos imóveis você se compromete a vender, não não deixe que o medo te impeça de seguir em frente, não deixe que ninguém diga que você não consegue, se Deus permitiu você sonhar, acredite, você pode realizar, só você pode mudar os seus resultados, só você pode construir a sua história, a sua história, Pense nisso, e que Deus nos abençoe.